No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente no estúdio da EBC Serviços, o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Bom dia ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, satisfação estar aqui com vocês. Na pauta do programa de hoje, medidas para preservar o sigilo das comunicações pela internet. Também a segunda etapa do programa Cidades Digitais e o crescimento da internet móvel no Brasil. O ministro Paulo Bernardo já está aqui com a gente, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Mas antes de começar, ministro, eu queria aproveitar e conversar com o senhor sobre o programa Cidades Digitais. Ele pode ajudar na ampliação do acesso à internet e de que modo ele vai beneficiar os pequenos municípios? Olha, esse programa, nós fizemos no ano passado um piloto com 80 cidades. algumas já estão com o programa em funcionamento e outras estão em fase final de implantação. Basicamente, o que o Cidades Digitais faz é o seguinte, a gente constrói uma rede de fibra ótica na cidade, ligando a prefeitura, a sede da prefeitura, com as instalações, tipo o posto de saúde, as escolas, as dependências municipais. E a partir daí, nós fazemos, facilitamos o governo eletrônico. O governo pode prestar contas para a população, melhorar a sua gestão. E também fazemos, associado a isso com essa rede, pontos de Wi-Fi, pontos de internet sem fio para o uso da população de maneira gratuita. Foi muito bem sucedido nesses 80 municípios. E agora, nós recebemos, por ordem da presidenta Dilma, recebendo mais recursos, estamos fazendo para 262 cidades. É um total de 6 milhões e 200 mil habitantes que tem nessas cidades. E vamos, já anunciamos a cidade, vamos começar a construir. Acho que vai ter um benefício muito grande, porque a pessoa, às vezes, tem um laptop, ou tem um smartphone, ou tem um tablet, que ele não tem um plano de internet, ele vai usar com... os pontos de Wi-Fi vai usar, navegar de graça. Quer dizer, então, com certeza, é muito bom para o cidadão. Obrigada, ministro. E vamos, então, conversar com a Rádio Universitária FM de Recife, em Pernambuco, onde está Roberto Souza. Olá, Roberto. Bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Quanto à segurança dos e-mails corporativos, o Brasil pretende disponibilizar o sistema aos países do mesmo continente, até mesmo para evitar que as informações estratégicas sejam monitoradas indiretamente via parceiros comerciais de vinhos? Bom dia, Roberto. Olha, a internet, ela é conectada mundialmente. Então, todas as informações que transitam na internet, elas acabam tendo um nível de proteção muito pequeno. O e-mail, mensagem que você usa num chat, por exemplo, ou coisa que você posta nas redes sociais, elas têm um grau de proteção muito pequeno. Isso é tudo quase público. O que nós estamos discutindo é em função das denúncias que surgiram, que além da, digamos, da quase vulnerabilidade da internet no mundo inteiro, é que há denúncias fundadas de que redes sociais e outros sistemas mundiais simplesmente entregam os dados para as agências de segurança americana e outros softwares que são usados em empresas, que são usados, por exemplo, para gerenciar e-mail. Então, as denúncias mostram o seguinte, não tem privacidade nenhuma. Isso é um absurdo do ponto de vista democrático, porque da mesma forma que uma correspondência tem que ser inviolável, tem que ter o seu sigilo preservado, o e-mail nada mais é que uma correspondência, duas pessoas trocam e-mails, isso é assunto delas, não pode nenhum órgão de segurança se meter nisso, a não ser que haja uma suspeita fundamentada de que há crime ou que há alguma coisa que possa prejudicar a sociedade. Então, a justiça pode determinar, assim como pode mandar abrir correspondência, pode mandar também abrir o e-mail. Então, para prevenir isso, nós, no governo, vamos adotar um sistema que já tem em funcionamento do CERP, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Eles agora estão finalizando uma versão nova, muito mais potente, que permite, inclusive, por exemplo, se eu estiver no e-mail, eu clico no meu contato, eu posso mandar uma mensagem para ele, posso mandar um e-mail fechado ou posso, inclusive, fazer uma ligação telefônica através da rede de internet. Então, isso vai dar uma, além de tudo, da segurança vai dar muita diminuição de custo, porque nós usamos nas empresas, a gente paga, a empresa, o governo, nesse caso, também tem um caráter empresarial, paga para usar esses sistemas e a gente paga bastante. Só o Ministério das Comunicações, Cátia, paga em torno de R$ 130 mil por ano, mil reais por ano para usar a licença de e-mail, quer dizer, com poucos funcionários, não é muito. A gente paga por cada máquina que é habilitada. Então, com o sistema do CERP, além de ter segurança, nós vamos também economizar. E estamos estudando a possibilidade de desenvolver mais e oferecer para quem quiser, para as pessoas que quiserem usar esse e-mail. Temos uma discussão de convênio entre o CERP e os Correios para que as pessoas possam usar. Você quer usar o sistema A, B, C, o público usa, mas você pode também usar esse que vai ser ofertado pelos Correios. Roberto Souza, da Rádio Universitária FM de Recife, em Pernambuco. Você tem outra pergunta para o ministro Paulo Bernardo? Sim. As associações de radiodifusores afirmam em nota que o senhor estabeleceu data 7 de novembro para início do processo de migração das emissoras de rádio AM para outra faixa. O que o senhor já pode adiantar sobre isso? Todas terão que migrar? Esses transmissores estão disponíveis em larga escala? Haverá financiamento? Bom, o que eu informei para as associações de radiodifusão foi que nós temos um decreto que prevê a migração das rádios AM para o serviço de FM. Isso é importante para o setor porque a rádio AM está perdendo qualidade, ela tem uma frequência muito difícil. Então, nas grandes cidades principalmente, é muito difícil você sintonizar as rádios AM. Às vezes ela pega, às vezes não pega. E você pega, por exemplo, carro, os rádios de automóvel nem tem mais onde sintonizar a rádio AM. Então, significa que uma grande parcela dos receptores nem tem como sintonizar. Então, nós vamos autorizar a migração. Essa data do dia 7 de novembro é a data indicativa que eu peguei com a presidenta da República, nossa presidenta Dilma Rousseff. Conversei com ela na semana passada, expliquei que já estava pronta. Ela quer assinar e sugeriu o dia 7 de novembro porque é o dia do radialista. Então, nós vamos, se der tudo certo na agenda lá, vai ser feito nesse dia. Se não for, vai ser na véspera, vai ser um ou dois dias depois. Mas a ideia é assinar esse decreto. A migração, inicialmente, será feita, será opcional. A empresa vai continuar vendo rádio AM e rádio FM. E a empresa vai optar. Claro que todo mundo vai optar porque é muito melhor, tem mais qualidade, vai ter mais audiência, a rádio vai faturar mais com comerciais. Enfim, jovem, por exemplo, quase não ouve rádio AM. Todo mundo sabe disso. Então, vai haver a migração. E aí, com o tempo, nós vamos extinguir. Nós não vamos dar mais outorga de rádio AM, só de FM. E, com o tempo, vai substituir todas as AM por FM. Existe transmissor, sim. Vai ter um processo de licença muito simplificado. E é evidente que as empresas que quiserem podem buscar financiamento para comprar esses transmissores. Obrigada, Roberto Souza, da Rádio Universitária FM de Recife, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. O programa recebe hoje o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações. Ministro, vamos agora a Pato Branco, no Paraná, falar com a rádio Selinalta M, onde está Nogueira Filho. Olá, Nogueira. Bom dia. Bom dia aos amigos do Bom Dia, Ministro. Bom dia, Ministro, também. Prazer falar nesse momento. E aproveito a oportunidade de convidar o ministro para fazer uma visita também ao município de Pato Branco, Sul-Oeste. E ser um parceiro nosso na luta para a implantação também da comunicação via rádio, através do SAMU, uma dificuldade. E a pergunta, ministro, é relacionada à questão de telefonia móvel. Quando realmente nós teremos uma telefonia confiável, em que possamos realmente ser atendidos através da população, porque o reclame é muito grande com respeito a essa situação. Dentro da própria cidade de Pato Branco, em alguns pontos, a telefonia móvel não funciona. O que o Ministério faz nesse sentido? Bom dia, ministro. Bom dia, Nogueira. Bom dia aos amigos aí do Sudoeste do Paraná, que ouvem a rádio Selinalta. Olha, o telefone celular, ele está hoje, se você pegar o número de municípios, praticamente totalizou no Brasil inteiro. Se nós pegarmos o serviço de 3G, que combina o telefone com internet, nós estamos em mais de 3.500 municípios. E, de fato, nós temos alguns lugares com deficiência de qualidade. O serviço cresceu rápido demais. Se você pegar, por exemplo, o 3G, em 2011, cresceu 100%. Dobrou o número de usuários. No ano passado, cresceu mais 65% e esse ano vai crescer em torno de 50%. O resultado é que nós tínhamos 19 milhões no final de 2010 e temos quase 85 milhões de usuários com 3G. Mais as conexões, as chamadas conexões máquina-máquina, que são conexões que ligam carros com centrais telefônicas, câmeras de segurança com centrais. Então, esse serviço é automático, mas usa também celular. Nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade. Primeiro que foi feito um relatório, um regulamento, perdão, de qualidade da Anatel e nós estamos cobrando muito fortemente as empresas. Segundo que nós estamos trabalhando para aprovar uma lei de antena. Tem cidades, eu não sei o caso de Pato Branco, tem cidades que simplesmente inibe, não tem como fazer instalação de antena. Tem uma burocracia enorme, para conseguir a licença é muito difícil. Você vai, vou citar um exemplo, Kátia, você vai em Campinas, não pode ter antena de celular perto de creche, de posto de saúde, de hospital, de escola, de... Enfim, uma série de instalações. Eu até falei com o prefeito, que é nosso amigo lá, o Jonas, foi deputado. Falei, mas não é possível, para fazer uma antena de celular tem que ser na cidade vizinha? É claro que a qualidade vai deixar a desejar. Se você não deixar instalar antena, aí tem um problema. As pessoas falam, não, eu não quero que instale aquelas antenas cheias de parafernália eletrônica no centro da cidade. Mas vamos instalar antenas menores, fazer disfarçar isso na paisagem. Agora, tem que ter antena. Então, precisa verificar se, às vezes, o município não está impedindo que seja feita a infraestrutura para fazer a instalação. Não sei a situação lá de Pato Branco, mas vai melhorar muito. E uma coisa importante, Nogueira, é que, a partir de 2014, os distritos que ficam fora da sede urbana, até 30 quilômetros de distância, terão também telefonia e internet, obrigatoriamente. 2014 e 2015 tem que ser implantado em todo o Brasil, sendo que 60% vai ser feito em 2014. Então, o Paraná, por exemplo, tem muitos distritos que ainda não contam com o serviço que vai começar a ter agora, a partir de 2014. Nogueira Filho, da rádio Selinalta M, de Pato Branco, você tem outra pergunta? Apenas informando, aqui, segundo o nosso conhecimento, não existe nenhum impedimento por parte do município à questão de antenas. Então, é algo para ser discutido também nessa situação. Ministro, a questão de alguns estados, de exemplo aqui do Paraná também, através da Assembleia Legislativa, a comissão CPIs, investigando a telefonia móvel, isso ajuda para que ela possa ter uma agilidade e um melhor entendimento e atendimento aos clientes? Ou o senhor acredita que o caminho que está sendo desenvolvido é normal, a curto prazo o problema será resolvido? Olha, eu vi, acho que no ano passado e este ano, 16 estados fizeram CPI sobre telefonia. Eu acho que a grande vantagem que tem nisso é discutir o tema, é cobrar as empresas, é criar um constrangimento para as empresas, porque elas têm que melhorar o atendimento mesmo. Agora, falando muito francamente, isso não é atribuição das Assembleias, isso é atribuição federal, isso é do governo federal e do Congresso Nacional. Portanto, invariavelmente, essas CPIs nas Assembleias não derem nada. Como diz o ditado popular, cada macaco no seu galho. Então, nós achamos que é importante fazer a discussão, agora esse é um assunto federal e vai ter que ser resolvido. E nós estamos cobrando, multando as empresas, estamos dando tranco neles. Inclusive, no ano passado, nós proibimos as empresas, durante alguns dias, de vender celular, que é uma medida extrema. Se proibir uma empresa de vender o seu produto, é a medida mais extrema que pode ter. Mas eu acho que nós vamos melhorar, sim, com instalação de mais infraestrutura e com cobrança de qualidade das empresas. Agradecemos a participação da Rádio Selenauta M, de Pato Branco, no Bom Dia, Ministro. O programa recebe hoje o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ministro, vamos a Londrina, também no Paraná, falar com a Rádio Pai Querer AM. Lino Ramos, bom dia pra você. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Nós estamos aqui, ao vivo, no Jornal da Manhã, acompanhando o Bom Dia, Ministro, e já aproveitando e fazendo esse gancho pra discutir a questão das telecomunicações, num momento, eu diria, até crítico para o país, ministro, já que nós tivemos aí o Barack Obama desbilhotando as comunicações, as comunicações pessoais, inclusive, da presidenta Dilma Rousseff. Eu quero até voltar um pouco a esse tema já abordado pelo senhor, o que nós teremos de concreto pra evitar que a nossa soberania possa ser duramente atingida, como aconteceu recentemente. Bom dia, Lino. Bom dia, os amigos de Londrina e da região que houve a Pai Querer. Bom, no governo federal, nós estamos adotando essas medidas que falei um pouco aqui, mas tem outras. Por exemplo, nós vamos adotar o e-mail, que é o sistema de e-mail que é produzido pelo CERPRO e que pode ser, a mensagem pode ser criptografada, pode ser codificada pra dificultar vazamento. Além disso, nós vamos também ter um decreto sendo preparado pra ser assinado pela presidenta Dilma, nós vamos usar redes próprias do governo pra fazer o tráfego de informações. Então, por exemplo, a comunicação entre o Ministério das Comunicações, o Ministério da Fazenda, do Planejamento, o Ministério das Cidades, com a presidência e entre si, vai ser feito por essas redes. Então, nós vamos, de certa forma, sair da internet pra esse tipo de comunicação. Como eu disse antes, a internet, de fato, é muito vulnerável, tem as informações que trafegam ali, são muito expostos, as nossas comunicações internas vão ser feitas numa rede interna. O jargão dos técnicos chama de intranet. Então, eu vou poder, por exemplo, mandar um e-mail pra EBC sem mandar pela internet. Nós vamos mandar o e-mail pela chamada intranet. Então, evidente que isso dá muito mais segurança, porque na internet, o sistema de coleta de dados pelas agências de segurança é feito lá, em território americano. quase toda a internet do mundo passa pelos Estados Unidos. Então, é uma facilidade muito grande eles fazerem uma lei lá e permitir que acesse as informações. Se tramitar só dentro da rede aqui no Brasil, aí tem que montar um sistema muito mais violento e muito mais sofisticado pra fazer. Quer dizer, teria que invadir o território pra fazer. É muito pouco provável que eles queiram fazer isso, porque isso, com certeza, não teria apoio, respaldo de legalidade em lugar nenhum. Nos Estados Unidos, eles alegam que é legal grampear todas as conexões de estrangeiros que passam por lá. Lino Ramos, da Rádio Paiquerê AM, de Londrina. Você tem outra pergunta? Tem sim, Cátia. Agora, falando um pouco sobre o consumidor, principalmente sobre o bolso do consumidor, em termos quantitativos, ministro, nós estamos bem. Uma pesquisa recente mostrou que são praticamente 136 celulares para cada 100 habitantes e também nós temos, por outro lado, uma das tarifas mais altas do planeta, ou talvez a mais alta do planeta, quando se fala em telefonia celular. O que existe a médio prazo para que nós possamos baratear o custo das telecomunicações via celular? Bom, primeiro, Lino, eu concordo com a pesquisa que foi divulgada. Ela mostra aspectos muito positivos, a evolução da internet. Por exemplo, do ano passado para cá, foram 44% a mais de conexões móveis na internet. E mostra esse aspecto negativo, que é a questão do preço. É verdade também, as empresas chiaram, a Anatel também colocou alguns questionamentos, porque a pesquisa apresenta algumas distorções. Como a UIT faz a pesquisa lá de Genebra, eles pegam os dados pelo site das empresas e pelo site da Anatel, para saber o preço das conexões. Então, isso, por exemplo, não leva em consideração quando uma empresa faz aquelas promoções. Olha, você paga 25 centavos por ligação e fala ilimitado. Aquelas coisas que as empresas ficam fazendo propaganda, isso não entra. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa contrata um pacote e fala numa ligação, fala uma hora e paga o preço fixo. Então, é evidente que fica mais barato. Mas a responsabilidade, a culpa, vamos dizer assim, pelos dados, é das próprias empresas, porque elas colocam no site delas o preço, a UIT vai fazer a pesquisa e pega aquilo. Então, eu diria assim, apesar de ter algumas distorções, eu acho que a pesquisa foi muito positiva por mostrar isso. E tem uma coisa fundamental que nós temos que continuar falando e continuar trabalhando, que é a carga de impostos. Se você pega uma conta telefônica de R$ 100, R$ 100 em torno de R$ 38, R$ 40 é imposto. Significa que o usuário gastou R$ 60 e paga mais R$ 40 de imposto. É dois terços, praticamente, de carga tributária. Se você comparar os 60 com os 40, é 66% de carga tributária em cima disso. O Paraná, que é um estado, digamos assim, mais moderado, cobra 29% de ICMS, se eu não me engano. Como é calculado por dentro, dá mais de 35%. Mas tem estados que cobram 35% de alíquota, ou seja, vai para 45% de carga tributária. Então, nós precisamos discutir isso, porque o consumidor, principalmente o do pré-pago, paga essa compra lá R$ 10 de crédito e não sabe que tem R$ 4 dos que ele está comprando, é só imposto. Então, isso fica pouco transparente e uma carga tributária muito alta para o consumidor. Lino Ramos, da Rádio Pai Querer, você tem outra pergunta? Só queria, para finalizar, ministro e Kátia, a questão da tecnologia 4G, principalmente para o ano que vem, ano de Copa do Mundo, Paulo Bernardo. Olha, o 4G hoje está em aproximadamente 60 cidades. O serviço começou, efetivamente, em abril. Foi o prazo de início de operações que a Anatel tinha dado para as empresas. A nossa determinação é que, no ano que vem, todas as regiões metropolitanas que vão ter Copa do Mundo, são 12, tenham o 3G já instalado. Então, na verdade, quase todas já têm, porque as empresas estão antecipando um pouco, mas elas têm a obrigação de colocar até dezembro. E esse serviço, com certeza, vai ser muito importante, porque, à medida em que as pessoas, principalmente quem navega muito, quem usa muito a internet no celular, vai migrando para o 4G, o 3G também vai ficando um pouco mais desafogado, vai ficando um pouco menos congestionado, apesar de que é preciso fazer investimento também no 3G. Então, nós achamos que esse serviço, com certeza, vai ser aí nos próximos dois, três anos, o principal serviço de conexão de internet nas grandes capitais. No interior, com certeza, o 3G ainda vai muito tempo. Até porque, Lino, nós estamos fazendo com um cronograma casado com a Copa do Mundo, mas o contrato das empresas para fazer o 4G é por 15 anos e pode ser renovado. Então, quer dizer, nós estamos construindo um sistema de comunicação para o Brasil usar durante esse período todo. Obrigada, Lino Ramos, da Rádio Paqueria M de Londrina, no Paraná, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Agora, nós vamos a Sorocaba, ministro. Vamos a São Paulo falar com a Rádio Cruzeiro FM de Sorocaba, onde está Fábio Andrade. Bom dia, Fábio. Bom dia a você, Cátia. Bom dia ao ministro. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer muito grande falar ao vivo. O ministro que está falando, nesse momento, para mais de 30 cidades aqui na região de Sorocaba e, com certeza, tem boas notícias e alguns questionamentos que nós temos aqui ao ministro. Até já aproveitando a minha primeira pergunta, ministro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, claro que o senhor já falou muito sobre essa questão, mas principalmente aqui para Sorocaba e nossa região, essa questão envolvendo a espionagem, o sigilo dos e-mails. Esse realmente é um fato, foi algo que mexeu muito com o Ministério das Comunicações e vem exigindo muito do Ministério para buscar soluções a curtíssimo prazo, ministro. Bom dia. Bom dia, Fábio. Esse é um episódio extremamente constrangedor. Nós estamos construindo toda uma série de medidas para resolver. Por exemplo, o governo pediu urgência para o projeto de marco civil da internet, que já estabelece algumas condições para mudar isso. Por exemplo, nós queremos que os e-mails e os dados originados do tráfego na internet aqui no Brasil sejam armazenados, sejam guardados aqui no nosso território. Porque como a internet tem uma grande centralização nos Estados Unidos, por exemplo, você acessa Google, Facebook, Yahoo, Twitter, tudo isso são sites localizados nos Estados Unidos. Então, eles guardam os dados que você coloca ali em território americano. Quando aqui no Brasil a justiça, e só a justiça que pode acessar, pede, eles alegam simplesmente que isso está guardado nos Estados Unidos e é protegido pela lei americana. E a gente ficou sabendo pelas denúncias que lá eles acessam isso quase que livremente. Teve uma piada no New York Times, um articulista escreveu no New York Times, começou dizendo o seguinte, quando a presidenta Dilma quis avisar o presidente Barack Obama que não ia visitar os Estados Unidos, ela simplesmente mandou um e-mail para ela mesma. Ou seja, o e-mail sai para ela mesma, mas sai com cópia lá para o Departamento de Estado. Claro que é uma piada, mas é um absurdo completo. Então, nós vamos exigir que os dados sejam armazenados aqui no Brasil. Além disso, nós temos uma lei de proteção de dados individuais que está em fase final de preparação no Ministério da Justiça e que vai ser mandada para o Congresso. Isso não é referente apenas à internet, mas também e principalmente à internet. Significa que a pessoa vai ter uma lei dizendo que os dados individuais dele, que os dados referentes à comunicação pessoal dele não podem ser devassados. Então, se alguém espionar, vai fazer isso. Espionagem sempre existiu, mas vai ser ilegal e pode ensejar pedido de indenização. Por exemplo, se você entra no Facebook e posta lá uma foto sua sorridente, olha, eu estou aqui no shopping comprando uma camiseta, isso não é objeto de sigilo. Se você publicou lá, todo mundo tem direito de ver, é público. Agora, você manda um e-mail para outra pessoa e alguém vai bisbilhotar teu e-mail, isso é crime. Em qualquer país democrático do mundo é crime. Então, esse projeto de lei vai estabelecer essas condições. Na minha opinião, o e-mail tem que ser tão protegido quanto uma carta. Já faz mais de 200 anos no mundo que abrir carta é crime. Por que abrir e-mail não vai ser crime também? Aqui no Brasil, nós vamos igualar as duas coisas. Fábio Andrade, da Rádio Cruzeiro FM, de Sorocaba. Você tem outra pergunta para o ministro Paulo Bernardo? Sim, até nesse mesmo assunto, ainda envolvendo essa questão da espionagem, a questão do sigilo, dos e-mails. Por parte do governo norte-americano, ministro, o que o senhor sentiu justamente depois de tanta repercussão? Houve até, entre aspas, essa tensão, a visita da presidenta aos próprios Estados Unidos, o contato com o presidente Barack Obama, o respeito e o retorno do governo norte-americano para os pedidos e também para a indignação do povo brasileiro nessa questão da espionagem. Qual que é o balanço que o senhor faz dessa situação? Os Estados Unidos estão respeitando mais o Brasil depois desse episódio? Eu espero que sim, Fábio. E acho assim, a resposta não foi boa. A única coisa que eu acho que foi positiva foi que o Barack Obama declarou publicamente e eles estão dando sinais de que vão fazer que vai mudar esse sistema, que vai alterar essa prática de espionar sistematicamente. Até porque tem uma coisa que a gente não está falando, mas que precisa falar sempre. Você espionar a presidente da República do Brasil ou espionar a Petrobras não tem nada a ver com a lei americana de combate ao terrorismo. Isso não tem nada a ver. O que a Petrobras tem a ver com o terrorismo? Isso é para roubar segredos comerciais. Isso é para saber quanto que tem de reserva de petróleo. Isso é para saber outras coisas. Como a agência canadense que foi investigar o Ministério de Minas e Energia, isso é para saber informações sobre reservas minerais. O Canadá é uma grande potência do ponto de vista de mineração, exploração mineral. Então, não vamos nos deixar iludir. Não, eles estão preocupados com o terrorismo. Tem o problema do terrorismo, é sério. Isso tem que ter vigilância, não pode ser levado na brincadeira. Mas roubar segredos comerciais não tem nada a ver com o terrorismo. Isso aí é uma forma abusada de fazer espionagem. Extrapora, inclusive, a lei americana que permite combate ao terrorismo. Fábio Andrade, da Rádio Cruzeiro FM de Sorocaba, você tem mais outra pergunta? Só para encerrarmos aqui a nossa entrevista aqui para Sorocaba, toda a nossa região, mais de 30 cidades estão acompanhando neste momento ao vivo o nosso jornal, aqui na Rádio Cruzeiro FM, a questão da Copa do Mundo. Ministro, Sorocaba está incluída na lista da FIFA para possivelmente receber uma seleção, uma delegação aqui em nossa cidade. Existe muita preocupação, pelo menos dos países que já visitaram a região de Sorocaba e a cidade de Sorocaba, são questões de segurança, são questões de estrutura, mas muito também está se falando da questão de comunicação, internet e principalmente telefonia celular. O Ministério das Comunicações vem trabalhando isso com as cidades, ou seja, a imprensa estrangeira que estará cobrindo a Copa e também a brasileira, terá garantias de que o sistema de telefonia celular e também a conexão via internet, utilizando o sistema de telefonia celular 3G, 4G, realmente irá funcionar da maneira como todos estão esperando, um sistema bom, um sistema que não apresente falhas, principalmente durante a Copa do Mundo, ministro? Olha, Fábio, nós estamos fazendo um trabalho muito grande. A Telebras construiu para a Copa das Confederações redes muito potentes nas cidades onde houve a Copa, foram seis cidades e estamos agora reproduzindo essas redes, mas são redes de altíssima capacidade que vão ser feitas em todas as regiões metropolitanas e naquelas cidades onde vai haver evento. Por exemplo, Sorocaba, eu não sei o que vai ter, vai ter uma concentração de uma seleção, como é muito perto de São Paulo, pode, por exemplo, uma seleção ficar sediada em Sorocaba e fazer seus treinamentos, fazer sua concentração, então vai ter também comunicação. Esse negócio da comunicação é importantíssimo, ninguém instala nada, seja Copa, seja uma indústria, sem perguntar como é que está a comunicação, vai ter internet, vai ter celular, isso é a prioridade. Então nós vamos fazer e repito, esses trabalhos são feitos para a Copa, mas vão ficar para depois da Copa. Essas redes que foram construídas serão usadas aqui no Brasil e tem que cuidar a questão das antenas. Cidades grandes costumam ter restrição à antena. Não sei quem é o prefeito de Sorocaba, é o Panunzio? Hein, Fábio? É ele, Fábio. Antônio Carlos Panunzio. Panunzio. Tem que falar para o Panunzio olhar a lei de antena, aí se está boa. Fala que eu pedi para ele olhar, porque tem que ter antena, tem que ter qualidade de serviço, tem que ter instalação de infraestrutura aí para a gente conseguir melhorar o serviço. Obrigada, Fábio Andrade, da Rádio Cruzeiro FM de Sorocaba, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. O programa recebe hoje o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ministro, vamos agora a Fortaleza, no Ceará, falar com a Rádio Tribuna, Band News de Fortaleza. Alex Mineiro, bom dia para você. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Ministro, o Ceará tem um projeto chamado Cinturão Digital do Governo do Estado, que instala quilômetros de fibra ótica em todo o Ceará. Então, pergunto, vai haver alguma parceria com o Governo Federal para instalar mais redes técnicas desse tipo? Quais municípios devem ser beneficiados com essas cidades digitais? Bom, primeiro, o Ceará é um lugar privilegiado do ponto de vista de internet, porque pela localização é praticamente o ponto mais perto para fazermos a aproximação de cabo submarino, que vem dos Estados Unidos e que vem da Europa. Nós agora mesmo estamos projetando um cabo submarino que vai levar a internet entre o Brasil e a Europa e o ponto de saída ou de chegada vai ser Fortaleza. tem uma facilidade muito grande para isso, é um lugar extremamente propício. Além disso, nós conhecemos esse programa do Cinturão Digital do Ceará, um programa importante porque o Governo do Estado fez, me parece que mais de mil quilômetros de linhas de fibra e a ótica conectando as regiões do Estado e sim, a resposta é sim, nós queremos e estamos já trabalhando com o Governo do Estado do Ceará para fazer uma conexão entre as redes da Telebrás e as redes do Estado do Ceará e com isso maximizar as nossas possibilidades. Quer dizer, nós trabalharmos mais perto a Telebrás, acessar as redes do Ceará e o Ceará acessar as nossas redes, inclusive para ir para outras regiões também do país, se conectar com o Brasil inteiro. Acho que isso vai ser extremamente benéfico para a população do Ceará como um todo. Obrigada, Alex Mineiro, da Rádio Tribuna Band News de Fortaleza, no Ceará, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Paulo Bernardo, vamos do Ceará para a Bahia, para a Vitória da Conquista, falar com a rádio educadora UESB. Olá, Érica Trindade, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, Ministro Paulo Bernardo, tudo bem? Bom dia, bom dia, Érica. Então, estou falando aqui da região sudoeste, na Bahia, da terceira cidade, a terceira maior cidade do Estado, Vitória da Conquista, ela foi uma das cidades do projeto piloto aí do programa Cidades Digitais. Esse projeto será ampliado? O senhor está, nesse momento aí, anunciando essa ampliação e como a população poderá perceber os resultados desse investimento? Bem, Érica, primeiro, o programa tem duas faces, dois lados. Um, que ele vai construir as redes de fibra ótica que vão conectar toda a administração pública, escolas, postos de saúde e a sede da administração. Ou se tiver secretarias que sejam fora do prédio central também vão ser conectados. Isso vai permitir melhorar a gestão, a administração da cidade, vai permitir que a cidade faça governo eletrônico. Por exemplo, matricular a criança pela internet, fazer reserva de matrícula pela internet, fazer consultas nos postos de saúde, marcação pela internet. Então, essa rede vai ajudar muito a administração pública de Vitória da Conquista e dos outros municípios onde vai ter. E vai ter também os pontos de Wi-Fi, de internet sem fio para ser usado de forma livre, gratuita pela população. Então, as pessoas poderão usar isso mesmo sem ter plano de internet, você tem um laptop, tem um dispositivo como smartphone ou um tablet, vai poder usar nas praças onde o poder público vai instalar a internet sem fio. Nós achamos extremamente importante. E agora nós vamos fazer para mais 262 cidades de todo o Brasil. Obrigada, Erika Trindade, da Rádio Educadora UESB, de Vitória da Conquista, na Bahia, pela participação com a gente. E de lá vamos a Marabá, no Pará, ministro, conversar com a Rádio Clube de Marabá. Zeca Moreno, bom dia. Vocês estão ao vivo com a gente, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos conversar agora no Clube da Manhã com o ministro Paulo Bernardo das Comunicações, que é para todo o Brasil e aqui para Marabá. É uma satisfação imensa conversar com o ministro. Bom dia, ministro. Bom dia, Zeca Moreno. Prazer falar com vocês aí do Pará. É uma satisfação tê-lo participando aqui do Clube da Manhã. Ministro, como é que está o processo da migração das rádios AM para a FM e o que isso vai representar para a região norte? Bom dia. Bom dia de novo, Zeca. É o seguinte, nós estamos com esse processo pronto para ser iniciado. O que significa isso? Ele vai ser iniciado com um decreto da presidenta Dilma Rousseff. Esse decreto, em princípio, nós temos uma agenda marcada para assinatura no dia 7 de novembro. E esse dia está sendo escolhido, a própria presidente pediu, porque é o dia do radialista. Então, nós vamos assinar. Ele vai permitir que rádios AM solicitem autorização e vão ser autorizados a migrar para a FM. Todo mundo sabe que as rádios AM têm um sinal hoje prejudicado pelos fenômenos, parede de concreto, ronco de automóvel, tudo prejudica a rádio AM. Então, nós vamos perdendo a audiência, vai perdendo a atratividade. A idade jovem, quase não ouve, o carro não tem mais o daio para receber rádio AM. Então, Zeca, deve ser assinado o decreto e aí vamos começar. Claro que vai ter um período, porque a rádio vai ter que fazer o projeto, trocar o transmissor, avisar toda a sua audiência, sua população de que está mudando, vai ter que fazer uma campanha. Mas eu acho que nos próximos 12 meses, talvez nos próximos dois anos, nós vamos ter uma migração em massa das rádios AM para virar FM. Eu acho que vai ser muito benéfico isso. Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá, no Pará, que está ao vivo com a gente no Bom Dia, Ministro. Você tem outra pergunta? Ministro, aqui na nossa região, a reclamação é grande contra as operadoras de telefonia celular, que compromete a comunicação por meio da internet e o que está sendo feito para que elas prestem um serviço de qualidade. Olha, Zeca, nós sabemos disso e eu imagino que no interior do Pará deva ser pior ainda, porque as distâncias são absurdamente grandes. Você pega, por exemplo, o estado do Pará, que é o tamanho de países na Europa. Então, com certeza, tem uma deficiência muito grande. Nós estamos cobrando das empresas, tem um regulamento de qualidade agora. A partir do ano que vem, nós vamos começar a implantar internet e telefonia nos distritos que ficam fora da sede do município. Na região norte, mais o estado da Bahia e Maranhão, que é uma região que nós definimos para as empresas, tem quase 12 mil comunidades que não têm e que vão ser atendidas com telefonia celular e internet. Então, com certeza, o Pará vai ser muito beneficiado com esse projeto. E nós, recentemente, conseguimos fazer as nossas redes da Telebrás passarem pelo estado do Pará, inclusive Marabá, e estamos fazendo convênio com pequenos provedores para vender internet mais barato. Porque, uma coisa, Cátia, a gente recebia relatos do interior do Pará, sim. Uma conexão de internet custava R$ 400, R$ 350. Uma conexão fraquinha, nada de extremamente potente. Então, com isso, com a Telebrás, nós vamos conseguir ajudar a baratear o custo da internet para a população. Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá, no Pará, você tem outra pergunta? Nesta região? Nós não ouvimos. Você pode repetir, por favor, Zeca? Está previsto concessões, quantas, em relação, sobretudo, rádio comunitárias para o estado? Olha, nós temos, eu posso lhe mandar aí para a rádio, ou então você acessar no site do Ministério, porque, assim, nós fizemos um plano nacional de outorga de rádios comunitárias. Então, já temos programação para este ano e para o ano que vem das rádios que nós estamos licenciando. São quase 4 mil emissoras de rádio comunitária que nós estamos colocando o edital. Então, um pouco, umas 700, 800 já foram finalizados o processo, já estamos fazendo a outorga, e as outras estão em tramitação ou entrarão nos editais. Então, tem, com certeza, tem muita rádio no Pará, porque há uma grande demanda de associações, às vezes até prefeitos, parlamentares nos procuram para ajudar a expandir o serviço de rádio comunitária, e nós estamos fazendo isso. Obrigada, Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá, no Pará, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, e de lá vamos a Anápolis, aqui em Goiás, falar com a Rádio São Francisco 670M. Olá, Nilton Pereira, bom dia para você. Muito bom dia também, Kátia, bom dia, senhor ministro. Olha, ministro, a preocupação hoje seria uma preocupação nacional, depois desse episódio envolvendo órgãos do governo e até a correspondência da presidenta, quanto à violação dos sigilos. O governo está dando uma resposta imediata, anunciando providências para blindar esse tipo de coisa. Em quanto tempo o senhor acha que vai ser possível se devolver a credibilidade desse sistema, para que as pessoas não se preocupem, ministro? Olha, primeiro, nós achamos que é uma violência a denúncia de bisbilhotagem, porque quando tem, por exemplo, uma pessoa está com um fundamento sendo investigada por crime, por cometer algum ilícito, a justiça pode mandar acessar as informações. Fora isso, não é justificado, principalmente em massa, porque significa que é como se transformasse todo mundo em suspeito. Então, e repito, a legislação americana faz isso, autoriza fazer isso com base no pressuposto de que precisa combater o terrorismo. Mas acho que ninguém aqui pode achar que tem terrorista agindo em território brasileiro. Muito menos no governo brasileiro, ou na Petrobras, ou no Ministério de Minas e Energia, que são objetos. Isso é para fazer espionagem comercial, para tentar obter ilegalmente segredos. Então, nós vamos tomar medidas aqui, votar o marco civil da internet, fazer o projeto de lei de proteção de dados individuais, vamos adotar e-mails seguros, vamos construir redes mais seguras, e, evidentemente, vamos continuar discutindo no plano internacional, porque outros países também estão preocupados com essa situação. Nilton Pereira, da Rádio São Francisco AM, de Anápolis, você tem outra pergunta? Se apenas mais uma, é quanto à popularização da internet, um projeto do governo que está avançando, mas ainda não atingiu, pelo menos não chegou ao ideal. Essa é a avaliação que a gente pode fazer. O senhor acha, ministro, que em quanto tempo a comunidade brasileira, novamente, nós aqui do interior, das regiões mais longínquas do eixo Rio-São Paulo, Porto Alegre e Salvador, teremos a internet com qualidade para fazermos uso dela? Olha, primeiro a internet tem que ser com qualidade. O regulamento da Anatel já estipula isso e faz medição mensal. Tem sido divulgado todo mês a medição da qualidade da internet, quem tem deficiência e quem está atendendo de forma correta. E nós vamos, no ano que vem, fazer uma expansão muito grande para o interior, com a internet e telefonia para a área rural. As áreas rurais do Brasil serão atendidas. Então, você pega, por exemplo, Anápolis, se tiver um distrito, aí vai ser atendido por esse programa. Então, com certeza, isso vai significar que as pessoas vão ter acesso, mas mais do que isso, para fazer o atendimento tem que construir infraestrutura, tem que fazer linha de fibra ótica, tem que colocar antena. Então, com certeza, isso vai ajudar a melhorar também a qualidade do celular e da internet. Obrigada, Nilton Pereira, da Rádio São Francisco AM de Anápolis, Goiás, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na internet em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, eu queria aproveitar e conversar com o senhor sobre esses aplicativos nacionais que foram anunciados, agora os smartphones precisam ter esses aplicativos nacionais. De que forma isso vai beneficiar o mercado interno? Veja bem, Kátia, quando nós fizemos a desoneração, ou seja, tirar os impostos dos computadores, depois fizemos dos tablets e agora, recentemente, fizemos dos smartphones, a nossa ideia é a seguinte, ter esses produtos mais baratos para a população. Isso dá resultado. Você veja o seguinte, quando o computador foi desonerado, quando tiramos os impostos, você não comprava computador, notebook, por exemplo, por menos de R$ 4 mil no Brasil. Uma grande parte deles eram, inclusive, importados ou trazidos irregularmente pela fronteira ali, principalmente no Paraguai. Hoje você encontra notebook facilmente por R$ 1 mil, por R$ 950. Então, a diminuição do imposto aumentou a produção e a concorrência e tudo. Então, baixou o preço. Nós apostamos que isso vai acontecer também com tablets. Já tem tablets sendo vendidos por R$ 300. E no smartphone também vai acontecer. Agora, como nós estamos dando um benefício, nós achamos o seguinte, vamos estimular também a produção de conteúdos nacionais. Porque você entra no smartphone, é muito comum a pessoa ter lá aplicativo. Agora, tem aplicativo até para ver onde tem blitz, né? Eu não acho que tenha que ser usado. Não estou recomendando isso, tá? Mas, aplicativo para fazer, por exemplo, pegar táxi, tem de tudo. Vamos estimular. Então, para os smartphones produzidos aqui, que nós estamos tirando o imposto, nós fizemos uma exigência de ter um mínimo de aplicativos produzidos aqui. E o resultado está sendo sensacional. Porque todas as empresas aderiram. E significa o seguinte, se um menino, um rapaz, que está lá em casa, fazendo no computador dele, tem uma ideia boa, ele pode pôr num banco de aplicativos e a empresa pode falar, isso aqui é uma coisa boa. E põe lá e vira um sucesso enorme. Eu falei esse do táxi, porque eu vi que foi um rapaz jovem que fez, falou, você quer pegar táxi, usa esse aplicativo. E funciona muito bem. Então, eu não sei nem o nome dele, não estou querendo fazer propaganda, mas é uma coisa, uma ideia que alguém teve, que eu acho que é bom prestigiar. E também, para o usuário, é muito bom. Fala, tem um programinha aqui, como é que eu faço para pegar táxi na Asa Norte, ou no Lago Sul, ou se eu estiver em Taguatinga, ou se estiver lá em Teresina. Então, eu acho que é bom prestigiar esse conteúdo. Isso significa gerar emprego, gerar renda aqui no Brasil. Com certeza. Ministro, vamos agora à Teresina, no Piauí, conversar com a Rádio Pioneira AM. Olá, Gil Costa, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Prazer estar conversando com o senhor, ministro. É o seguinte, eu queria saber o que tem destinado, através desse projeto, desse programa, da Cidade Digital para o Estado do Piauí. Vês que, se as ações federais não chegam aos municípios, principalmente no Estado pobre, como é o Estado do Piauí, poucos os serviços e de qualidade terão as pessoas, as famílias. Então, esse é um serviço caro, tecnológico, e que dificilmente vai haver esse despertar de interesse de prefeitos. Ai, se o governo federal não estivesse implementando determinadas ações, chegando essas ações aos municípios do Brasil. Senão, as coisas continuariam como estavam há tantos anos atrás. Então, eu queria saber do senhor o que tem delineado para o Estado do Piauí nesse sentido. Já me apertou, hein, Gil? Estou vendo que você é de uma rádio AM, vai poder fazer a migração para a FM, depois que a presidenta assinar o decreto. Olha, eu não sei quais são as cidades do Piauí que foram beneficiadas, mas eu me comprometo a mandar hoje para você, que aí você pode divulgar amanhã aí na Pioneira AM. Mas o critério que nós adotamos foi o seguinte, os municípios têm que ser, no máximo, de 50 mil habitantes, têm que ter um índice baixo de uso da banda larga, ou seja, da internet, e têm que ter índice menos privilegiado, índice de desenvolvimento humano. Então, por esses critérios, é evidente que o Piauí tem cidades que se encaixam e que têm que ser atendidas, e nós incluímos o Piauí. Eu não sei te falar o nome das cidades, mas, como disse, vou mandar hoje aí para os seus cuidados na Rádio Pioneira para você poder divulgar para os seus ouvintes amanhã. E só lembrando aqui, a sua assessoria está dizendo que é o mc.gov.br, é o site onde tem essa lista, não é isso? Para poder o Gil Costa ter acesso. Nós vamos mandar hoje para ele. Nós vamos mandar de qualquer maneira. Gil Costa, outra pergunta? Muito bem, uma outra pergunta seria o seguinte. Ministremos ainda aqui algumas concessões de rádio inativas. Eu queria saber mais detalhes do senhor, se foi através de uma portaria, ou não sei se de um projeto de lei, que o Ministério das Comunicações está obrigando que essas concessões elas entrem no ar ou elas sejam reativadas no intervalo de cinco anos. Eu queria saber do senhor mais detalhes a respeito disso, porque para os radialistas isso significa abertura de novas frentes de trabalho. Eu, como membro aqui do sindicato, estou torcendo para que realmente isso esteja em vigor e que esteja havendo, de fato, uma fiscalização por parte do Ministério das Comunicações. Muito obrigado, Gil. Olha, isso está na legislação. Quando a gente faz uma outorga, nós estamos fazendo sim, nós estamos concedendo por um prazo, normalmente de dez anos, depois é renovável por mais dez anos e por mais, de um canal de transmissão, que é um canal de radiodifusão. Esse canal pertence à União, ele é concedido para a emissora fazer a sua transmissão. Então, não tem, de fato, nenhum cabimento eu fazer uma concessão, fazer uma outorga do sinal, a pessoa ocupar aquela faixa e não fazer transmissão, não fazer uso. Então, é claro que nós temos que exigir que a emissora funcione. E o prazo na lei prevê, inclusive, que se a emissora está otorgada e não está funcionando, ela pode ser sujeita à devolução do canal para a gente fazer a nova licitação e fazer outra outorga. Ministro, rapidamente, vamos agora a uma resposta ao Twitter. O Ricardo J. Magro mandou uma pergunta. Qual é o papel do Plano Nacional de Banda Larga para o desenvolvimento do Brasil? Em que etapas nos encontramos? Olha, o Plano Nacional de Banda Larga, o objetivo original dele era popularizar o acesso à banda larga, promover diminuição de preços, melhoria de qualidade, aumentar a velocidade da internet no Brasil e, com isso, conseguir objetivos que são extremamente... Isso é o meio, né? Os objetivos que nós queremos atingir é que as pessoas, primeiro, possam ter acesso à informação, trabalhar, ter uma nova relação com a obtenção de informação e também serve para melhorar o desempenho na educação, melhorar a qualidade do serviço de saúde. Por exemplo, o Ministério da Saúde está fazendo agora uma licitação para conectar na internet 13 mil unidades básicas de saúde. Para quê? Para fazer uso de tecnologia, para fazer diagnóstico, para fazer exames mais rapidamente. Então, a internet é absolutamente importante hoje nessas coisas. E nós conseguimos ampliar muito. Hoje, se você pegar, por exemplo, de 2011 para cá, mais de dois terços das conexões de internet foram criadas nesse período, de 2011, 2012 e 2013, que é o governo da presidenta Dilma. Ela, para falar bem a verdade, cobra mais. Ela acha que, como a população também, tem que ser mais rápido, tem que ter mais qualidade e nós precisamos correr, porque a internet é absolutamente importante nesse mundo moderno. Ministro, infelizmente, acabou o nosso tempo e, mais uma vez, eu agradeço a sua participação no nosso programa. Muito obrigado. A todos que participaram conosco do Bom Dia Ministro, o meu muito obrigada e até a próxima edição.